Marinho Andreotti, take um. Bom dia, Contrabaixo, aqui com o Marinho. Marinho, brigadão aí. Vamos rodar a vinheta? Vamos. Roda a vinheta aí. Bom dia, Contrabaixo. Estou aqui com o Marinho Andreotti. Marinho. Obrigado por ter vindo aqui. Um prazer. Bom dia, Contrabaixo. Educador, excelente. Toca Baixo Acústico, toca Baixo Elétrico. Está na Jazz Sinfônica ainda? Jazz Sinfônica. Jazz Sinfônica. É um super músico. Trabalhamos juntos quanto tempo? Puts. Puts, desde a antiga. Lembro-se de mais de 10 anos, né, Pixinho? Foi meu coordenador. Yes, sir. Verdade. Coordenava lá. Uma equipe sensacional, né? O Marinho é o coordenador de Tamar Colasso, Gabriel Bales, Pixinga, Cidão Machado. Isaías estava aí, né? Isaías estava. Não. Que é, para mim, a melhor escola de Contrabaixo, é a EMSP, Santa Marcelina. Ah, foi. E eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu quero agradecer. Nossa, eu sou apaixonado pelo baixo acústico. Eu gosto do baixo elétrico, gosto do baixo acústico, gosto dos dois. Mas o baixo acústico, eu me identifico muito mais com ele. Assim, eu tenho muito mais liberdade nesse instrumento. Ele exige muito de mim. Porque ele exige um estudo constante, meio que pesado, né? Você tem que estar sempre prestando muita atenção nesse instrumento. Não é estudar de qualquer jeito, não. Você tem que prestar atenção, pensar em intervalos, pensar em escala, ter que carregar o instrumento. Mas eu sou apaixonado por ele. Eu acho que o som dele é algo que você não consegue tirar em... O som acústico dele você não consegue simular em lugar nenhum. Você veio da escola erudita ou popular? Então, eu comecei a estudar, quando eu era criança, um pouco de piano, depois violão, do violão, eu aprendi contrabaixo. Aprendi assim, de antena. Ouvindo meus amigos, meus colegas tocarem violão, eu falava, ah, pega um contrabaixo aí. Cara, eu me identifiquei com o instrumento. Quando eu caí, assim, que eu decidi, não, eu preciso ser... Eu quero ser músico mesmo, assim. É a carreira que eu quero seguir. E aí eu comecei a tocar baixo elétrico, né? Mais intensamente, com os trabalhos que iam surgindo. Chegou uma hora que eu falei, não, eu quero ampliar o meu leque de trabalho. Eu quero poder ter outras possibilidades. Aí eu fui para a escola, uma escola que tem aqui em São Paulo, escola municipal de música. Na época era a única escola que eu me lembro. Não tinha, ainda não existia emesco, ainda não existia. Existiam outros conservatórios, mas essa era uma escola muito importante. E aí eu ingressei nessa escola, passei no teste lá, e fui aceito para estudar contrabaixo. Um amigo me emprestou o contrabaixo, porque não adianta, você precisa ter esse instrumento. É um instrumento que ele... Você precisa pôr a mão nele todo dia, todo santo dia, para você criar a intimidade, para você conhecer o instrumento. Esse instrumento é o tipo de instrumento que afinação não é gosto. Não, não é gosto. Não tem negociação com afinação. Nenhuma. E aí, assim, eu não segui a escola erudita. Acontece o seguinte, a técnica é a mesma para as duas escolas. Então eu estudei arco nessa escola com um professor que, naquela ocasião, foi um professor muito importante para mim, porque ele veio com uma cabeça, ele estava terminando o mestrado e o doutorado dele nos Estados Unidos, Henrique Altrano. Então ele era um cara aberto, ele sabia que eu vinha do popular, e ele foi o único cara que chegou para mim e falou assim, olha, nunca largue a música popular. Não largue. Ele sabia que eu não ia seguir carreira de orquestra erudita. Eu falei, putz, então ele foi um cara muito importante para mim nesse momento. Mas ele exigiu muito de mim nos estudos. Ele exigia, porque tudo que eu fazia, assim, eu, nossa, eu pelava para tocar com arco, e, cara, tudo era dobrado, o nísono com piano e contrabaixo, os estudos, estudos complicados, eu saía da aula com dor na mão, ia em casa, ficava estudando, estudando. Então, eu devo muito a ele nesse começo aí. Isso, eu não acho que isso é a escola erudita, essa é a escola do contrabaixo, a escola da técnica. Então, depois, na hora de repertório, é que você segue o caminho que você quer seguir. Ah, que legal. A gente se conheceu em 80, não foi? Que foi, nesse período aí. Você gravou o disco do Vitor, foi ela que a gente se encontrou? Não, eu tocava com o Vitão, lá numa banda. Vitor Alcântara, aí, Vitor, tudo bem? Super instrumentista, amigo. E eu lembro que ele foi gravar, acho que eu primeiro disco dele, né? Primeiro CD. Selo Camerati? É. E aí, ele falou assim, não, o Pixinga que está produzindo, aí eu fiquei todo morrendo de medo, né? Não deu, vou parar, vou esforando. Falei, pô, cara, o Pixinga, cara, nossa, o cara, aquela fera, e eu vou ter que tocar lá para ele e tal. Pô, foi super legal, assim, o nosso primeiro contato, né? Você erradou. Foi tão legal, foi muito bacana. É. Marinho, você tem um lance bacana de educador, né? Você vem fazendo um trabalho ao longo dos anos, mais ou menos, quantos bassistas você já formou, tanto no elétrico, como no acústico? Quantos formou? Eu não sei, quantos eu formei, mas é assim, é... Formou que eu estava lá. É, que passou, né? A primeira coisa, eu acho que, eu aprendia da aula, dando aula. Sabe, assim, eu fiz faculdade, eu tenho curso superior, mas a minha escola, não foi de ir para a faculdade e aprender como dar aula, foi na prática, foi a prática. No começo, eu acho que... Play? Play, cara, assim, é o que eu digo para os meus alunos, assim, cara, você tocar aqui na aula, na escola, bicho, é 60%, cara, o resto, cara, é na hora do vamos ver, é aí que você vai aprender. Você precisa tocar. E é a mesma coisa dando aula, eu aprendi dando aula, dando aula. Eu aprendi a dar aula, dando aula. Eu também. Então, e aí você vai conversando com os colegas, você vê método que o colega usa, você fala assim, pô, porque você começa a pensar sobre isso, vou aplicar isso também nas minhas aulas, aí você vê o que dá certo com o aluno, às vezes com o outro não vai dar certo. Você precisa ir procurando o caminho. E o que é mais importante, assim, para mim, não é falar assim, não, eu dei aula, não, cara, eu troquei experiência com esse cara, eu acho que eu ganhei experiência tocando, então eu tenho que passar isso para o aluno. Só, olha, faça dessa forma, siga esse caminho, mas você tem que ralar. Você tem que quebrar. Se não ralar, não tem jeito. Essa é a primeira coisa, você tem que quebrar a sua cara para conseguir chegar lá. Não existe uma fórmula pronta, né? Você dá todas as dicas, olha, faça isso, faça aquilo, estuda, estuda esse tipo de, pega esse tipo de estudo, então você analisa o cara, você fala, você está precisando disso, você está precisando daquilo. Mas é na hora do play, é lá que ele vai aprender mesmo, que vai se virar, né? O que você está fazendo hoje, irmão? Bom, meus... Encontramos em Paraty, né? Encontramos em Paraty, eu estava tocando com o Mark Lambert, adoro o Mark, o Mark é... Eu estava lá com o Bale e o Faísca. É uma outra onda, né? É um bom Street Paraty, né? Toquei com ele também, agora parece que teve um festival em Taubaté, a gente fez lá também e tal. E é legal porque o cara, você fala assim, o cara é baixista acústico, toca, vou falar que eu toquei na Jazz, toco na Jazz Sinfônica, toca música brasileira, toca jazz, mas o Mark, ele vem para outra praia, ele vem para a praia do pop, que eu gosto para caramba, eu adoro. Sou, né? Eu vi, eu vi. Exatamente, é essa praia e eu gosto muito, eu uso baixo acústico, baixo elétrico, nisso faço uma confusão lá. Mas você também tinha um trabalho com o Fernando, não tinha? Então, o Fernando Correia, ele montou uns anos atrás, ele montou um septeto, e esse septeto, ele gravou um CD que, chama-se Dez Arranjos, vale a pena ouvir esse CD, vale a pena. É um trabalho muito legal, ali está o querido... Ele é muito competente. Nossa, ele é um super arranjador. Super músico, né? A gente é muito amigo, eu gosto muito do jeito que ele toca, eu gosto muito do jeito que ele escreve. Assim, eu me dou muito bem com ele, assim, pessoalmente. Dá uma química, né? Acabei de gravar, ele acabou de lançar um disco, um livro, chama-se Arranjos na Guitarra, uma coisa assim, a reharmonização na guitarra. Acabei de fazer também, de gravar com ele, um play along, que vai estar disponibilizado, parece que pelo YouTube. Está aberto. Nas redes sociais. Está aberto, é, no YouTube. E esse disco em especial, um 10 Arranjos, cara, tem uma turma muito bacana, o Vinicius Dorinho. Nosso amigo que não está aqui. Nosso querido amigo que não está mais com a gente. Nossa, foi um... É uma pena, um grande humor. Foi um prazer enorme ter convivido com ele durante dois, três anos, que foi o tempo que a gente, que durou esse projeto, assim, de ensaio, gravação... E o play, de tocar. E depois de tocar... Isso, né? Fora, tocar com o Fernando, com o Emílio Martins, de bateria, e mais Cidene Borgani, o Rubinho Antunes, César Roversi. Era esse time, era um septeto, assim, nossa, mas era delícia tocar com eles. Era muito bom. Então... Que legal, e mais... O mar que você está fazendo hoje. É, o mar que eu faço hoje. Agora... Você está tocando com o Mourinho e é amigo meu agora também. Tato Mafus. Tato Mafus. E Tatinho, parabéns. Tato, conheci ele faz um ano que eu conheci o Tato. Quer dizer, eu já ouvi o Tato. Mas ele é daquela nossa época do Físico do Vitão, hein? Mas eu não convivia com... Você chegou aí no Sanja? Você chegou aí no Sanja? Há pouco. Eu fui no Sanja, mas eu conhecia vocês de lá, mas eu não tocava com vocês. Não era a turma com quem eu convivia. Eu conhecia, né? Mas eu falei assim, nossa, para chegar ali precisa falar muito e tal. Está vendo? Está vendo? Está falando com o Tato também. Então, o Tato voltou a trabalhar, a montar o projeto dele novamente. Não sei se ele teve alguma interrupção, se ele ficou um tempo sem tocar. E ele conversou com um amigo meu que é muito querido, o Persio Sáper, baterista. Ah, é o Persio? Ele me... Eu falei assim, tem um rapaz, está montando o som, está querendo voltar para o som dele e tal. Vamos fazer? Ele falou assim, pô, cara, vamos, lógico. Lógico. E aí que eu conheci o Tato. Nossa, cara. Que surpresa. Advogado. Advogado, velho. Segurado. E é incrível, né, cara? Parece que ele tem uma carreira como advogado, assim, muito importante, assim, é um cara importante na empresa dele. Mas na hora que ele pega na guitarra, você fala, não, você é músico, você não é. O teu hobby é ser advogado e tal. Leva a sério. Composições bonitas, arranjos legais, demais. E, agora, o meu emprego mesmo, assim, que hoje, eu digo que é emprego, onde eu tenho, que eu dou a maior parte do meu tempo, é o Jazz Symphony. Que é muito legal, né? Muito legal. A gente tocou com muita gente legal, agora no meio do ano, e... Quando veio o Rumo Alcaba, foi você que fez? Eu, era o Gabriel que tocava nessa época na base da orquestra. Eu tocava em naipe. Sim. E aí, depois, o Gabriel saiu, eu fiquei fazendo o naipe, né? Assim, a base. E, além disso, também a MSP, que eu dou aula lá, há muito tempo. Foi coordenador quanto tempo? Uns cinco anos. É, acho que foi um pouco mais. Porque juntou o LM, com a mudança da MSP, e depois, lógico, eles fizeram as mudanças. O que eu vou dizer agora é uma pura verdade. Eu acho, o coordenador, que na América Latina, a melhor escola que tem é a MSP. Veja bem, a gente convivia com vários baixistas de estilos diferentes. Sim, lógico. E rolava o quê? Uma brodagem. E a informação estava lá, ainda está indo até hoje. Pô, Itamar Colasso, Gabriel Bari, Cisão Machado, eu estava lá, participei, estava lá. Faz falta. Esaías, Marinho, a gente tinha um time muito legal. Eu aconselho a vocês, quer estudar contrabaixo, vão fazer o teste lá, estudar com os mestres. Para quem quiser, abre agora em novembro. O Edu, o coordenador geral? Agora o Edu é o coordenador. Edu, tem o Paulo Braga, uma equipe sensacional. Eu não sei, falei bem, eu acho que é a melhor escola que tem. Eu acho que é uma escola muito importante. Depois que essa escola surgiu, eu acho que as escolas particulares, cara, eles sofreram. Primeiro porque é uma escola aonde, quer dizer, não é que você não paga, você paga através dos impostos. A gente, quem banca a gente é a Secretaria da Cultura, é uma escola da Secretaria da Cultura. Mas é uma escola onde você tem todo mundo que dá aula ali, cara, todo mundo está tocando, todo mundo tem a sua carreira, então você tem, eu estou falando só dos contrabaixos, mas eu estou falando de todos os instrumentos, todo mundo tem uma carreira onde dá a cara para mostrar o que faz. Não é um professor só que está só dando aula, isso, aquilo, então é... É, você sabe que, infelizmente, a gente tem uma dificuldade do nível, do primeiro mundo para a gente, né? Sim, sim. Eu acho que, peço licença aos outros instrumentos, né? Vamos dizer assim, cadeira de baixo, lá, é, sentença. Muito legal. A gente arrasou, se divertiu, se divertiu muito. É, chegava o aluno, estava eu assim, Gabriel, Marinho, e estava o aluno, a gente estava tremendo, já. E a gente já começava a dar risada. A dar risada, e voava uma... Deixa para deixar o rapaz à vontade, né? Uma coisa que foi muito legal, que são pessoas diferentes, sim, estilos diferentes, mas tinham respeito, né, Marinho? Ah, muito grande. Muito grande. Legal, pô, que bacana. Esse é o Marinho, gente. O Marinho é gente finíssima, meu brother. É. O objetivo do Bom Dia Contrabaixo, Marinho, é você passar uma dica para quem está do outro lado da telinha. Ah, tá legal. Bom, a dica que eu tenho é algo que eu uso muito para mim mesmo, né, para o meu próprio estudo. É... Uma coisa super simples que todo mundo faz, que é escala. Só que dentro da escala, eu gosto de prestar muita atenção dentro dos intervalos dentro dessa escala. Principalmente por baixo acústico, para a questão de afinação, eu acho que isso é muito importante. Então, uma escala super simples, uma escala que todo mundo conhece, a de Dó maior, né? Primeiro intervalo, oitava. Isso é muito importante, essa afinação. Segundo, quintas. Essa abertura é muito importante a gente poder saber, olha, em outra oitava, ter sempre em mente essa abertura aqui, onde eu posso fechar um pouquinho menos a mão, onde eu... Um pouco mais aberto, um pouco mais aberto, em outras... Em outras cordas, em outros tons, né? Depois, terças maiores. Mas prestar atenção nessa questão da afinação da abertura. Terças menores. Isso tudo está dentro da escala. A única coisa é a forma como a gente aborda, né? Uma quarta aumentada. Isso vai fazer com que você tenha uma afinação perfeita, uma afinação boa para aquilo que você vai fazer, para aquilo que você vai tocar. Então essa é a minha dica. Que legal, Marinho. Arrasou, Marinho. Arrasou, hein? Vamos falar do equipamento. E esse baixo aqui? Você estava comentando comigo que tem 100 anos? Por volta de 100 anos, um pouco mais. Que coisa incrível. Ele é um baixo que... Ele não tem o selo dentro do Luthier. Eu acredito que ele tenha sido feito por um... O assistente do Luthier, de um grande Luthier. Talvez com a supervisão desse grande Luthier. mas ele não tem esse selo, caiu, eu não sei. Ele é muito antigo, né? Ele é um baixo assim que a madeira é muito fina, muito estreita e ele soa muito. Então ele vibra muito, ele tem muito som. Ele era um baixo de... que acho que veio como orquestra para o Brasil e dessa orquestra ele ficou aqui, foi vendido. Então ele era um baixo quatro quartos, muito grande mesmo. E de quem eu comprei ele, que é o nosso mestre, Gabriel Bales, né? Estava com ele. Parece que o Gabriel, é... Ele foi mexido no sentido da cor... Do tamanho dele de escala. Então diminuiu para sete oitavas, não ficou três quartos, ficou um pouco acima de três quartos. Porque daí a gente tem mão para poder tocar. Você tem que ficar com a mão que ele é louco e não daria pelo tamanho, mas ele é super confortável para tocar o instrumento e tem muito som porque é uma caixa muito grande. Nossa, em estúdio isso aqui soa muito, mas muito mesmo. Captação que você usa? Essa que eu estou usando agora é uma Full Circle, né? Da Fishman. Você corta o cavalete, ele fica... É como se fosse o adjuster, é o próprio captador. Mas eu queria indicar para vocês que é o captador do colega nosso que ele está desenvolvendo que é o Ticarbo, é o Piresofone. Esse é um captador que soa muito bem. Eu acho que vale muito a pena. É um captador nacional e o custo-benefício é legal. O custo-benefício é excelente. Eu acho que... E ele está cada vez... Ele está melhorando cada vez mais esse captador. Ele usava componentes parece que vinha da China, agora ele está usando componentes dos Estados Unidos, ele já tem mais ganho esse captador. Então, eu acho que é um custo-benefício muito legal. Ah, que legal. Que bacana. Pô, Marinho, baixo elétrico você está usando o quê? Baixo elétrico eu tenho um Fender, o Precision, acho que tem que ter. Que ano? Que ano? Que ano? Ah, ele não é muito velho não. É da década de 80. Mas é bom. É legal. É um instrumento bacana. Tem um Carving semi-acústico, mas que está fretless. É demais, né? É demais. Esse instrumento é muito legal. E agora, ultimamente, tem um Sire, um M2, que é o Marcos Miller, que você me ajudou, eu estava perdido com aquele pré dele. Eu demorei um ano para perder esse pré. E aí, você me deu um toque, falou, faça isso. Eu fiz, pronto, descobri o som que eu queria do meu instrumento. Então, eu tenho esses três instrumentos elétricos, eu uso bastante. Toco na Dia Sinfônica com eles, toco no Show do Mag. Geralmente, eu toco os dois instrumentos, não tem? A gente leva, carrega mesmo, não tem jeito. O Marinho participou de uma banda super, um trio da década de 60. O trio, não. O trio é da década de 60. Que é o Zimbo Trio, certo? O Zimbo Trio. Tive a oportunidade. A formação original é o Luiz Chaves. O Chaves, o Rubinho Barsotti e o Hamilton Rodói. O Hamilton Rodói. Gente, eles estão desde 60 até agora. E o Marinho tocou com o Hamilton e com o Péter. Foi a oportunidade. Meu, tocar ali não é brincadeira, não, hein? Tocar ali é sério, hein? Foi legal, cara. O véio lá é sério, hein? Eu aprendi muito tocando lá. Foi de 2010 a 2014. Parabéns, parabéns. Muito legal. Onde o pessoal te encontra? Bom, eu tenho Facebook Marinho Andreotti por lá, mas eu não tenho usado muito o Facebook. Meu e-mail mcandreotti arroba uol.com.br e pelo Instagram Marinho Andreotti. E aula? Você dá aula para ler na sua casa também? Às vezes eu dou e não tenho muito tempo porque eu tenho muito tempo na escola, eu tenho muito tempo na orquestra, outros trabalhos que surgem e eu preciso de um tempo para estudar também. Se eu ocupar o tempo inteiro eu não tenho como estudar, não é? Mas às vezes a gente arruma um espaço de tempo para uma semana para poder dar uma aula ou outra. Pô Marinho, muito obrigado você trouxe. Nosso prazer é meu. Se dispôs a pegar Castelo Branco que vem aqui. Por você eu faço o mesmo. Grande coordenador, adoro ele, gente finíssima, Rita Kifuri Produção, Miranda Cascarelli, filmagem e edição, patrocinadores, O'Neill, The Mark, Capcase, Ligue 883, Theodoro Sampaio, Roberto Santana, leve seu baixo lá, olha o mesmo, para fazer a sua rede, para regular o seu baixo, oitavas, tudo, captação, Mendes, Luteria, Roberto gostou, Mendes, Luteria, Mendes, um abraço, Tambo, Alvarão, e Cadiz Dei, da Adidas. Quer falar alguma coisa, irmão? Cara, foi um prazer estar com você aqui de novo, conversando sobre as coisas que a gente gosta, instrumento, e dando dica para o pessoal, que é o que a gente gosta de fazer, ajudar, passando a nossa experiência. Meu, muito obrigado, obrigado mesmo. É um prazer enorme. e minhas redes sociais, tem um negócio que eu não posso esquecer, senão, os drones, estou com o curso online Slap do Zero, bacana, entre no meu canal do Youtube, meu Instagram, dá o sininho, porque o Bom Dia contra a Paz está arrasando, agora nós vamos tocar, você vai tocar agora aí. É um prazer. É um prazer. e aí um e e e e e e E aí 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 Obrigado.